Jornal Cidade Fondo Neste Antes das ocorrências rotineiras do plantão nas últimas doze horas, aqui em Rio Claro e também na região, eu tive conhecimento ontem, esse fato aconteceu no finalzinho da tarde, ali no ponto de ônibus da antiga estação ferroviária aí na região central de Rio Claro, que é o chamado Coração de Rio Claro, ou era o chamado Coração de Rio Claro. Eu tive conhecimento de um verdadeiro caso de polícia, entre aspas, ontem, no final da tarde, no ponto de ônibus. Usuários, pessoal que trabalha, pega o ônibus para voltar para as suas residências aqui em Rio Claro, se depararam com uma cena lamentável, moradores de rua brigando, teria um morador de rua armado de revólver, não estou confirmando nada, foi apenas a informação que chegou, que havia a suspeita de um morador de rua que pelo menos falava que estava armado com uma arma de fogo, brigas, brigas, um morador de rua batendo no outro e os usuários, pessoal de família esperando o ônibus para ir embora. Também uma moradora de rua dando beijo na boca em dois, três moradores de rua ao mesmo tempo. A situação está grave, realmente está grave, precisa-se tomar alguma atitude. E não se viu nenhuma viatura da guarda passando no local, pelo menos foi o que me falaram. Mas vamos checar essa informação para saber o que pode ser feito para melhorar a situação ali, que já há muito tempo eu, de vez em quando, passo ali e a coisa está feia, realmente de se assustar. Mas aqui em Rio Claro, ontem 5 e 10 da tarde, flagrantes de tráfico de drogas. O bairro aqui, na ocorrência, é Jardim Novo Horizonte, mas é do lado do Benjamim de Castro. Ali, depois da região, o terminal rodoviário da Chacralusa. E o indiciado que foi detido pela Polícia Militar está no sistema carcerário, é encarcerado. É um jovem de 25 anos de idade desempregado. O Polícia Militar já tinha algumas informações, conhecimento do fato, e conseguiu estourar esse ponto de tráfico de drogas neste endereço. Ali, o traficante disse aos policiais militares que estava guardando a quantidade de drogas para um determinado indivíduo, o outro traficante. No local, a sua namorada de 20 anos estava ali, mas ele mesmo disse que ela não tem nada a ver com o traço, pelo menos ela disse que não sabia que o namorado era traficante, a versão dela. Mas a Polícia Militar aprendeu. Vamos lá, então, a lenta. Eletrodomésticos, material de transporte, um saco com muitos microtubos vazios, R$ 265,00 de engenheiros, duas porções de maconha, a erva verde, a erva maldita, cocaína e 1.499 microtubos de cocaína, 870 gramas, quase um quilo. O traficante de 20 segundos foi detido pela Polícia Militar ontem no começo da noite. Apresentado aqui na Delegacia do Platão, ao delegado responsável, delegado doutor Carlos Alberto Esquilho, que determinou o flagrante, foi para a cadeia. Nas últimas ocorrências que eu tenho relatado, pelo menos nesses últimos dias, eu percebi, pelo número de boletins que ocorrentam, foram registrados, que teria aumentado um pouco o número de furtos em residências aqui em Rio Claro. E um flagrante de furtos em residência aconteceu hoje, 13h50 da madrugada, na Avenida 50, bairro Jardim Primavera, ao lado do Lago Azul. A Polícia Militar recebeu uma informação externa do local, e o indiciado de 22 anos de idade consta que ele está desempregado. Ele praticou furto de algumas ferramentas, ele teve acesso a uma residência em que a vítima tem 38 anos de idade, e ali do lado de fora ele já separava algumas ferramentas, trinquedos e até uma bicicleta do valor de 200 reais. Invadiu o quintal da casa. Na tentativa de fuga, ele foi abordado ali próximo da Vila Aparecida, pela Polícia Militar, entrou no flagrante, está na cadeia, está no Calabonso. Na região teve um flagrante de receptação de veículo roubado à força tática da Polícia Militar, no 37º Batalhão da Polícia Militar, trabalhando uma ocorrência em que teve o flagrante de receptação de veículo roubado em Tirapina. Uma caminhonete Toyota Hilux importada, produto de roubo, estava com um indivíduo, o rolante, ali próximo do Planalto Serra Verde, em Tirapina, quando a Polícia Militar desconfiou do indivíduo, na atitude suspeita, ele foi abordado, confessou que a caminhonete era realmente roubada e estava indo na direção de uma chácara para esconder o veículo roubado. Mas entrou no flagrante de receptação de veículo. Foi a força tática aqui do 37º que fez o patrulhamento lá em Tirapina e conseguiu deter esse acusado. E, mais uma vez, eu bato na mesma tecla, insisto em bater na mesma tecla, e está aumentando o número de furtos em residências aqui em Rio Claro, na região, mas a Polícia Militar está indo para cima. Está em cima do flagrante, como aconteceu no bairro do Venzel, ali próximo da Avenida Sabura Camila, em que um indivíduo, o autor, que o furtou em uma residência, já tinha separado diversos objetos e, na tentativa de fuga, no bairro próximo do lado da Avenida Sabura Camila, no Jardim Santa Eleza, ele foi abordado pela Polícia Militar, que, detido, entrou no flagrante de litó. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC